Olá, às vezes temos tantas coisas a expressar para as nossas mães, mas que com palavras nós não conseguimos encontrar uma palavra sequer que a represente. Mas dizemos, Deus, obrigada pelas nossas mães. Nós, alunos das séries finais, estamos aqui para homenagear as nossas mães. Receba com todo carinho esta homenagem. Eu tenho tanto para envalar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor, o doce. E não há nada para comparar, para poder me explicar como é grande o meu amor, o doce. Não há nada para comparar, para poder me explicar como é grande o meu amor. Não há nada para comparar, para poder me explicar como é grande o meu amor. Não há nada para comparar, para poder me explicar como é grande o meu amor, o doce. Não há nada para comparar, para poder me explicar como é grande o meu amor, o doce. No há nada para comparar,, para poder me explicar como é grande o meu amor. Como é grande o meu amor por você, como é grande o meu amor por você. Amém.